Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Soul Silver E bora lá então garotinhos, bora que bora continuar a nossa jornada Eu não fiz nada desde o último vídeo, eu simplesmente saí de onde eu tava e vim aqui pro centro da cidade E aqui as coisas vão acontecer, tá? Lembra que a gente pegou a Basement Key logo no finalzinho do último vídeo, tá? Agora a gente tem que usá-la, né? Nada mais justo Se eu não me engano nesse vídeo aqui a gente vai ter umas 4 ou 5 batalhas importantes, tá? São batalhas bem importantes Olha só o que temos por aqui, temos mais uma Kimono Girl Fala minha querida, tudo bom? Bom dia, viu? Você tá sempre nos lugares certos, nas horas certas E ela vai meio que instruindo a gente no decorrer da nossa história, tá? Aqui a gente tem que usar então a Basement Key E agora sim a gente pode descer aqui de boa, tá? Vamos descer para os porões, pra assim dizer E logo que a gente chega aqui tem ele, né? O nosso rival a fim de mais uma batalha contra a gente Das outras vezes a gente se deu super bem contra ele Vamos ver se a gente consegue manter a nossa Sina De estar sempre bem contra ele, né? Vamos lá meu querido rival, meu querido Silver Ele começou com Golbat no 32 O nosso Stuntler está no 33, tá? Porque eu fiz uma ou duas batalhas Pra tentar sair dali Mas o interessante é que a gente tem o nosso Intimidate, né? Então vamos de Stomp, ele vem de Air Curter Ele é mais rápido do que a gente O Golbat é um pouco muito, muito rápido É legal de se usar, tá? Recomendo a todos Se você ainda não usou, recomendo muito que você utilize um Então novamente de Stompzão aqui Pra ver se a gente consegue resolver a situação aqui Contra o nosso queridíssimo Golbat Ainda não, ele vem de Confuse Ray Vamos ver como que vai funcionar Ele está com a vida bem fraquinha, bem baixinha Vamos ver se a gente consegue não se atacar, por favor Se tiver como a gente... Eu ficaria agradecido, né? Vamos ver Por favor, não se ataca, não se ataca Boa, garotinhos Vamos conseguir então finalizar o nosso queridíssimo Golbat De boa, de boa, tranquilo e sereno E dá muito XP, hein? O Golbat deu bastante XP em relação aos outros que a gente estava vendo Ele traz então um Magnemite Contra o Magnemite a gente pode trazer o nosso queridíssimo Nine Tails Porque a gente pode resolver a situação com aquele Flamethrower Que o brasileiro está acostumado a ver e a gostar, né? Porém, Thunderwave Complicado, complicado, complicado O Thunderwave deixa a gente paralisado Nosso rival cheio das artimanhas Vem de Confuse Ray Vem de Super Sonic Vem de Thunderwave Porém, nada disso vai resolver Afinal de contas, Flamethrower É o que temos para agora Para finalizar o Magnemite Como ele, quando ele era VUPEX Ele conseguiu derrotar o Magnemite da líder Não vai ser agora que ele não vai conseguir derrotar, né? Maravilha, valeu Nine Tails Um Haunterzão A gente pode até trazer o Stuntler de novo, né? Que a gente conseguiu fazer essa mesma jogada Contra o nosso queridíssimo Morty, né? Apesar que o nosso rival aqui Ele vai vir, sei lá, com o Super Sonic Com o Confuse Ray da vida Porque ele está todo cheio das artimanhas Ele vem de main look Agora a gente não pode mais escapar Mas, estamos de boa, né? Quem vai ter que escapar ele aqui É Quem vai ter que tentar escapar era ele E eu apertei o botão errado Como vocês puderam ver Maravilha Ele veio de Curse Ele acaba ficando Amaldiçoado Na verdade, ele amaldiçoa a gente, tá? E eu apertei o botão errado Era para dar um Estonage Agora ele vem de Confuse Ray Eita nóis Uma falha Pode comprometer Uma estratégia inteira Por favor, não se ataca Se tiver como Você já, né? Você já passou por isso Mas não Ele acaba se atacando Ficando com 12 de vida E Como ele está amaldiçoado Ele vai ser Finalizado Eu apertei o botão errado, cara Eu fui ansioso Eu apertei duas vezes O botão O A Que está no botão E acabei Prejudicando a mim mesmo Billy Você é mais rápido Que eu estou ligado E o Charge Bean Vai vir para resolver a parada Não vai, não? Vamos ver se o Charge Bean Vai resolver a situação Contra o Raunter Não deixou ele com pouquíssima vida Porém aumentou o nosso Special Attack Ele está confuso O nosso Billy Não está amaldiçoado, tá? Ele deixou a gente confuso Então vamos novamente De Charge Bean Talvez a gente consegue Não se atacar dessa vez E se atacamos Que maravilha, hein? Às vezes A sorte fica para o lado Do nosso oponente, né? A gente teve uma sorte Esses tempos Se eu não me engano Foi contra o O Price Aí a minha memória Não vai me ajudar, né? A gente teve uma sorte Esses tempos aí E agora Estamos com um leve azar Mas nada que o Billy Com duas vezes Aumentado o Special Attack Agora Não possa resolver Boa Boa, Billy Meu querido E por último Ah, não Tem mais dois, né? Tem o Quilava Tá, contra o Quilava A gente pode spamar Mais um Charge Bean Afinal de contas Estamos boostados No Special Attack O que vai ajudar Bastante, bastante A gente Metadelas pra mim Já tá bom Boa Ele vem de Smoke Screen Pessoal, aqui no SoulSilver Tem muito essa tática Do Smoke Screen, né? E o Smoke Screen Não sei se tem alguma coisa A ver, mas O Smoke Screen aqui Tá realmente Fazendo seu efeito Tá ligado? Normalmente Eu meio que Ignorava o Smoke Screen Que, pô Não adiantava de muita coisa E aqui no SoulSilver Realmente Não sei se é Minha 1 Não sei se é O meu ID Mas aqui eles estão Funcionando Aumentar novamente Nosso Special Attack E conseguimos finalizar O Quilava Maravilha, maravilha Na tranquilidade O Billy ganhando Muito mais XP, né? Afinal de contas Ele é um Pokémon Que veio de troca Então ele Tem a tendência A ganhar mais XP Do que o resto Vamos novamente De Charge Bean Pra ver se a gente já resolve A situação Vamos lá com a Kalima Na tranquilidade Sem acelerar Sem nos afobar Meta delas É interessante A gente precisa melhorar Essa parte, né? Porque o Charge Bean É interessante Mas não tá tirando tanto Se já tivesse A gente já tivesse Um Thunderbolt da vida Eu ficaria mais Confortável Por assim dizer, né? Tranquilo Agora a gente pode vir novamente De Charge Bean Ele vem de Defense Attack Porque ele deu Ice Wind Diminuindo a nossa velocidade E o Sneasel É um Pokémon Muito, muito, muito rápido Agora a gente vem De Charge Bean, então Pra finalizar o Sneasel Uma coisa que eu quero fazer, né? Agora que a gente já vai conseguir Derrotar o nosso rival Tranquilo Uma coisa que eu queria fazer É evoluir o nosso Megânion Porque Se eu não me engano Ele evolui no 32 E o... Calma aí Eu vou trocar aqui Tirar o Sonic Boom Colocar o Swift Mais interessante E se eu não me engano O meu Megânion Não me engano não O meu Bellof Tá no 31 Quase, quase E no 32 Então Seria bem interessante A gente tentar evoluir Ele já para o 32 Que ele tá ficando pra trás Em relação ao próprio Billy, né? Que tá no 35 De boa Valeu meu rival Mais uma vez Fácil Não tão fácil Dessa vez Porque Muitas vezes Ficamos confusos Muitas vezes O Smoke Screen Funcionou E, né? E o nosso Leite Tá no 30 ainda O nosso Leite Tadinho Bem fraquinho Vamos ver se a gente consegue Resolver a situação aqui Contra os Mucks Tá, tem uma diferença Alta de nível Daí do Disable Acabou com a minha Própria fala Enquanto eu estava falando Vamos de Confusion Beleza Vamos de Confusion novamente E pra finalizar Vamos de Surfzão Boa Ganhamos XP o suficiente Pra passar de nível Ainda não Mas eu tenho Eu ia falar que eu tenho Quase certeza que o Slowpoke Não ia resolver a situação Mas O Koffing resolveu Vim de Self Destruction Beleza Boa Medical Leaf Crítico E agora sim O nosso Balef Vai passar pro nível 32 E a gente vai conseguir Então evoluí-lo Switch Scent Não valeu Deixa pra próxima Valeu Deixa os Moves antigos E agora sim Vamos pra evolução Do nosso inicial Aí está A nossa Megane Que é linda De bonita Quer aprender O Petal Dance Eu vou Cara O problema do Petal Dance É que ele tem Ele fica travado No golpe É como se fosse Um Outrage Cara O Medical Leaf Nunca erra Mas é Vou ficar de Medical Leaf Mesmo Só por conta Dele ficar travado Como se fosse O Outrage Tá ligado Bom Aqui Aqui rapaziada É bem de boa Essa senha Porque aqui na parede Vocês podem ver Que tem alguns botões E esses botões São senhas Se eu não estou enganado A senha É da direita Para a esquerda Eu posso estar Um pouco enganado Mas A minha memória Não vai falhar Comigo Não tem jeito Rapaziada Ela não falhou Comigo E vamos ver A primeira aparição Aqui da nossa Credição A Megane Ela encontrou Um Gloom Então não tem muito Que ela possa fazer Traz aqui Nine Tails Com seu Flamethrower Para resolver a situação E mais um Flamethrower Para de novo Resolver A situação Eu tenho um Paralise Hill Aqui só para Desencargo de consciência Tenho Então eu vou avançando Aqui Não vou voltar A vocês Para o Pokémon Ainda Porque aqui A gente tem algumas Coisas para fazer Eu vou pegar Então esse item Beleza É uma Ultra Ball Uma Ultra Ball E vocês estão vendo Que tem um cara Diferente ali Ele é o Diretor Então a gente Tem que meio Que salvar ele Pegar mais Pokébolas Max Ele tem 12 Grandes Gosto muito Aqui é só você Seguir o mesmo caminho Com o cara Que você dá o Dribble Nele E só precisa fazer Uma batalha Aqui dentro Bem de boa Contra o Koffing Dá para a gente Fim de Medical Leaf Mas ele Tem a tendência A se explodir Então tomem cuidado Vamos de Silver Wind mesmo Só para o Lady Ganhar uma batalha Em vídeo Finalmente Eu acho que ele Não tinha conseguido Essa proeza Pegamos o TM82 O Sleep Talk E mais importante É esse cara Ele é o diretor Ele é o cara Que o Pretrell Estava se disfarçando Lá no último vídeo Ele entrega para a gente A Card Key Que serve para a gente Pegar o elevador Se eu não me engano Então Muito, muito bom A gente tem que voltar Então para a torre de rádio Ali Ah não É para liberar as passagens Não é do elevador É para liberar as passagens O elevador Está de boa Pegamos então Aqui o Amulet Coin É um item bem legal Para você Caso você queira Esteja precisando De manezão Vamos lá Aqui só vazando De boa Vamos pegar o nosso elevador Para o primeiro andar Olha o Joey me ligando Valeu Joey Aqui a gente tem Algumas Itens Alguns itens Que minha mãe mandou Silk Scarf Item muito bom Moonstone Item evolutivo Olha só Pachoeberry Wiccanberry Temos várias e várias Hyper Potion Nossa mãe ficou maluca Ela mandou vários itens bons O Silk Scarf É interessante Porque ele aumenta Os ataques Do tipo normal E olha só O nosso Stantler Ele é da tipagem normal E ele tem golpes Do tipo normal Então bem interessante Esse item aqui para ele Não moonstone não valeu Eu só entregar aqui para ele Bem 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 interessante Bom agora A gente tem que voltar Aqui para a nossa torre de rádio Porque a equipe Rocket Ainda está presente por aqui A gente conseguiu Achar o diretor Que estava escondido Então vamos Seguindo o nosso caminho Onde que seria o nosso caminho A gente vem por aqui Na maior tranquilidade Vem no segundo andar Passa por trás aqui Que a gente não fez Essas batalhas Calma que aqui Eu acho que ainda Tem como driblar Essa batalha Boa Agora sim Lembra que eu falei Que eu estava adiantando Algumas coisas No último vídeo A gente consegue Adentrar com A Card Key Aqui dentro E aqui dentro É onde está rolando A magia Boa Nosso Medical Leaf Vem tirando legal Só não dá um Explosion aqui por favor Obrigado viu Koffing Você foi E gente boa E aqui começam As batalhas importantes Começa meio que Ascendendo Vamos primeiro Contra o Proton Que a gente já enfrentou Depois a gente vem Contra a Ariana Que a gente também Já enfrentou E por último Mais ou menos importante O Archer Esse a gente ainda não enfrentou Ele é o cara Que está tomando conta Da equipe Rocket Enquanto o nosso parceiro Giovanni Não está presente Vamos lá então Está o nosso Stuntard Com o seu Stuntzão Para resolver A situação Contra o Proton Eu acelero essa batalha Contra o Proton Porque Meio de boa A gente já tinha Batalhado contra ele Aqui ainda E a mesma coisa Vai funcionar Contra a Ariana Para esse vídeo Não ficar gigantesco A gente acelera Essas duas batalhas Porque são personagens Que a gente já Enfrentou Então Seguiremos Arrubok A gente pode trazer O nosso Nine Tales Com aquele Flamethrower Beleza Meta delas Glady para deixar a gente paralisado Flamethrower de novo Nível 35 Com o nosso Nine Tales Excelente Ele vem de Night Shade Sempre tira o O nível Do Pokémon que usou Então por exemplo Ele tirou 32 Do nosso HP O Flamethrower Vem sempre para brincar E acabar E aniquilar com o resto E Acid Opa Ficamos paralisados Acid Beleza Flamethrower Para resolvermos A situação O que eu vou fazer aqui É rapidão Ir para o centro Pokémon E vocês não vão nem ver Por que eu fui Já para o centro Pokémon Porque o nosso Billy Que é sempre uma peça Muito importante Para a gente Estava prejudicado Ele tinha sido derrotado Bom Agora é a batalha Contra o Archer E se eu não me engano A gente não tinha enfrentado O Archer ainda Nessa jornada A gente foi aqui para o observatório A gente pode até ver ali Uma rota ali Muito parecido com o que é É o farol Lá de Olivine Então vamos lá Falar com ele Archer O homem que estava No lugar do Giovanni Ele está Sendo o cabeça Da equipe Rocket Enquanto o Giovanni Está fora Enquanto o Giovanni Tinha sido derrotado Pelo Red Uns 3 anos atrás Mais ou menos Como conta a história Aqui Do Soul Silver Bom Vamos lá Enfrentar ele Ele começa com o Haldor No 35 O Billy é nosso maior Nível E também está No 35 Vamos de Charge Bean Para ver se a gente consegue Estar na metade delas Já aumenta o nosso Special Attack Bem interessante Como sempre A gente tenta Beleza Um pouquinho menos da metade E não aumentou O nosso Special Attack O que é bem triste Ele vem de Fire Fang Tem a possibilidade De deixar Burn Se eu não estou enganado Vamos novamente De Charge Bean Contra o Haldor Vamos ver Quanto que vai tirar Agora Se vai aumentar O nosso Special Attack Não aumentou ainda Cara Que azar Que azar Numa batalha Que a gente estava precisando Nosso Special Attack Não foi aumentado E olha só Ficamos Burn E tomamos um crítico Cara E fomos derrotados Então parece Que o azar Voltou Não é mesmo Mas traz aqui O Leijan Sim Maluquice Eu sei Porém ele tem O seu Mac Punch Vamos ver se ele vai conseguir Então derrotar O Haldun Vamos com o seu Mac Punch Super efetivo Golpe de prioridade Maravilha Nosso Leijan Sabia que uma hora Ele ia ser importante Eu sabia que uma hora Ele ia ser importante E 38 é o nível Do Haldun Do nosso queridíssimo Arty Então calma Então calma aí Archer Vamos novamente De Mac Punch Tirando bem pouquinho Mas é só realmente Para não precisar fazer Uma troca forçada E tomar o dano Fire Fang Na nossa cara E foi o suficiente Quem diria Quem diria Vamos com calma Atrás aqui O Stuntler Eu não sei Qual que é a habilidade Do Haldun Porém Bem bacana Que temos nosso Timidate E nossa mãe Mandou um Silk Scarf Para a gente Vai ser bem interessante Tomar aqui Com o Stomp Fire Fang Tomamos E olha só Que a gente Deu um Timidate E perdemos 40 Do nosso HP Stompzão Chegando na metade Mais ou menos Do ataque Da vida Do Haldun Perdão Devei novamente De Fire Fang Por favor Não dê aquele crítico Maroto E não deixa a gente Horn Agora tirou um pouquinho Menos O Stompzão Brincando com ele Deixou ele Com pouquíssima vida E infelizmente Nosso Stuntler Não tem golpe de prioridade E o Fire Fang Vem pra provavelmente Nos finalizar Cara Exatamente Eu tenho um golpe De prioridade Com um Pokémon Aqui tá Que é o nosso Nine Tails Eu tenho um famigerado Kick Attack Com o nosso Nine Tails E ele vem pra resolver A situação Já que o Archer Não vai utilizar Nenhuma Potion Aparentemente Boa E agora Não menos importante Por último Enquanto nosso Nine Tails Passa para o 36 E é nada mais Nada menos Do que ele Koffing Um Koffing no 35 Nosso Nine Tails Já se provou Que consegue derrotar Um Koffing Numa porrada só Vamos ver se a gente Consegue realmente Finalizar com um Flamethrower só Espero que sim Espero que a gente Consiga E seja capaz Nosso Flamethrower Poderoso crítico Agora a sorte Veio pra gente E conseguimos Com o crítico Finalizar O Nine Tails Não, pera O Koffing Com o nosso Nine Tails Agora sim Ganhamos 3 mil reais 3 mil pontos E olha só O bug visual Na hora que não podia Tem um bug visual Mas Acontece A tela ficou preta Mas é normal Então chega agora Um ser misterioso Pra vocês Que é o nosso Diretor Infelizmente O nosso Sprites Os nossos Sprites Estão meio Bugados E ele entrega Pra gente O Silver Wing E se eu não Estou enganado O Silver Wing É apenas Nessa versão Se você estiver Jogando o Heart Gold É o Rainbow Wing E como é Rainbow E é Silver A gente tem Umas analogias Com o Ho-Oh E o Lugia Então serve Pra gente Meio que Pegar o Ho-Oh E o Dugia Aqui no nosso Caso Como estamos Jogando Soul Silver Vai ser O Lugia Beleza Beleza Ele fala Então sobre Alguma coisa Sobre um Fake Count Ele conta Mais alguma Coisa E dá O Vasal Nossa mãe Ainda está Não ligando Mas eu só quero Arrumar esse Sprite Que estava Feio Um negocinho Meio feio Mas Com isso A gente já Pega Então aqui O elevador E agora Vocês vão Poder ver Que o pessoal Da equipe Rocket Foi nerfada Então conseguimos Limpar o pessoal Da equipe Rocket Aqui em Jotô Maravilha Depois que a gente derrota O líderes dele Eles simplesmente Dão o vazar E pegam as coisas E vão embora E quem vai embora Também sou eu Rapaziada Exatamente Esse vídeo Então vai Ficando por aqui Conseguimos Completar a nossa Missão do vídeo De hoje Que era Acabar com a Equipe Rocket E bom É isso Muito obrigado Para você Que assistiu Esse vídeo Até agora Não esquece De deixar Aquele like Maroto Se inscrever No canal Ativar O sininho Para não perder Nada de nada Que eu posto Aqui no canal Beleza Então é isso Muito obrigado Para você Que assistiu Até agora Valeu Falou E tchau Obrigado Oui